...de temperatura muito agradável, com o tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. O novo estádio do Palmeiras, localizado na cidade de São Paulo, cheio de estilo e conforto para os torcedores do Verdão. Estádio do Palmeiras E começa a partida, a bola já está em jogo Vem o passe, cruzamento, bateu para o gol Entrou o gol E já saiu o primeiro zero do placar Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso ia acontecer Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação Mas no campo do jogo, quem tem um cara como esse para finalizar Você nem cria muita coisa, deixa que ele vai lá e faz o que fez O pessoal começando a trabalhar cedo hoje Everaldo cruzando Richard Benítez Bola enfiada A metida de bola para frente A metida de bola Boa antecipação ali, matou a jogada adversária E a defesa levou a melhor na jogada Arthur Meteu a bola ali na ponta Cruzou a bola Essa ele nunca deixaria passar, né? Benítez Tentou o passe Fez o simples e afastou o perigo Lançamento por entre a defesa Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato Procurou alguém ali na frente A posição A batida Grande defesa do goleiro Ele mandou bem para o gol A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance Meteu a testa na bola Olha o perigo Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for Porque não dá para perder esse gol, não Mandou um balão lá para frente Bola enfiada pelo meio da defesa O jogo é parado pelo bandeira Tem impedimento ali E olha só quem apareceu ali na defesa Que beleza Arturo Ele tem uma ótima oportunidade Dá para bater Foi bem ali na defesa Jogou para o lado em que estava mirado E pôs ordem na casa Recuperaram a bola e partiram para o ataque Vem o passe E o juiz aponta o centro de campo Termina o primeiro tempo Parece que este time joga junto há muito tempo O cruzamento, a qualidade, a técnica, a tática Até a preparação física Tem feito a diferença O primeiro tempo acabou Só com 1 a 0 Vamos ver o que vem pela frente Mal terminei de falar E a bola já está em jogo Vamos em frente Até agora só um gol no jogo Mas isto basta para a vitória Isso aí é falta E o juiz confirma E o juiz está deixando claro para ele Não vai deixar passar mais nenhuma Se você não arrumar o seu quarto E não parar de fazer falta Você vai ser expulso Chegou na marcação E recuperou a bola Lançamento por entre a defesa Marcinho Está tentando abrir espaço pela direita Everaldo Vai se mandando ali pelo lado direito Rafael Veiga Está sofrendo uma marcação implacável Esse cara Até num dia ruim Como bom artilheiro que é Faz gol Então para evitar que ele marque o seu golzinho Você tem que marcar ele muito em cima Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa A metida de bola Conseguiu tirar a bola dali Arthur Marcinho Vai mandar a bola direto para o ataque Lá vem o contra-ataque Tentou o passe Ele mandou a bola para frente E o time perde a bola no ataque Bola enfiada entre a marcação Abatida Gol Agora a vantagem é subir para dois gols Ficou de cara para o gol Voltou para dentro com categoria Passe perfeito Impede um cara que sabe fazer gol Chegou a hora da substituição O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente técnica ou tática Agora sim Parece tudo Acabou Quando um time joga